Os detalhes do acordo para recuperar a bacia do Rio Doce foram tratados hoje numa reunião entre o advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, e representantes das mineradoras responsáveis pelo acidente em Mariana. Por telefone, o advogado-geral da União falou que a expectativa é que o acordo traga uma solução real e objetiva. O que se espera do acordo é basicamente algo que produza uma solução de fato objetiva, concreta, real para a sociedade. O que se espera do acordo é dar maior resistência a uma agenda de recuperação ambiental, de proteção ambiental e socioeconômica, que mostra que o Brasil, de fato, os Estados Unidos são capazes de prover soluções efetivas, ágeis para atendimento à demanda que são emergente e são reais.